Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Samuel Ribeiro, seu corretor especialista em imóveis de alta e altíssimo padrão. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês essa casa contemporânea. É uma casa com 270 metros de área construída, em um terreno de 360. Uma casa com três suítes. E olha, essa casa pelo valor que está sendo ofertado, ela está com um valor super interessante, por quê? Ela não tem dos armários e também não tem projeto de iluminação. E na parte superior, ali da área íntima, eles acabaram não instalando o piso vinílico para você escolher do tom que você quer, do seu gosto. Mas é uma casa com a parte dos fundos dela, fundo para área de preservação. Uma casa muito interessante. E vamos lá que eu quero apresentar todos os detalhes para vocês. Garagem para quatro veículos, dois veículos na parte coberta e dois veículos aqui na parte coberta. Essa entrada te leva lá para a área de serviço e lá para a sua despensa. Desse lado esquerdo, olha que legal. Você tem uma entrada que vai sair lá no seu gourmet. E como é uma casa contemporânea, o que não falta aqui são pontos de iluminação natural, tá bom? Entrada aqui, uma porta em madeira maciça. E olha que legal. Conheço muita gente que daria tudo para ter esse visual quando eu abro a porta de casa, voltando do trabalho, voltando de um passeio. Área de preservação permanente. E uma piscina com pedra e jal autêntica ali naquele deck extraordinário. Daqui a pouquinho eu já vou passar detalhes para vocês. Lavabo, logo aqui na entrada da casa, tá? Um lavabo bem legal. O projeto iluminotécnico da casa não foi feito. Mas olha, que legal. Um livro aberto para você na hora que colocar a sua mobília. Fazer o projeto iluminotécnico de acordo com a sua decoração. A sua decoradora vai achar o máximo. Uma casa para ela fazer o projeto de iluminação de acordo com a mobília que ela for pedir para você. Tá bom? Que ela for sugerir para você. Um home bem legal. Um tamanho muito legal. Olha que home espaçoso, fechado aqui por essa porta, tá? Aqui na parte de cima, por outra perspectiva, olha que legal. Você tem ali a entrada da parte íntima e esse guarda-corpo fez todo sentido para o projeto, tá bom? Cozinha está aqui do nosso lado esquerdo, mas primeiro eu quero mostrar para vocês. Aqui abaixo da escada nós temos um grande espaço para você guardar aquelas famosas malas de viagem. Não é legal? E vamos lá conhecer a parte íntima. Que é muito interessante também com três suítes. Aqui você tem uma escada em travertino romano. Um coringa, né? Tem se usado muito travertino romano. E como eu havia falado para vocês, na parte íntima o vinírico não foi instalado. Para você poder escolher aí no tom que você quer o que mais combinar com a sua mobília e com a sua decoração. Suíte master. Desculpa. Suíte em um tamanho bem agradável. Essa daqui é a primeira suíte da casa. Ela tem um espaço para você fazer um closet em L. Geralmente, se for de solteiro, o que a gente fala, ela não precisa ter um armário tão espaçoso. Banheiro, já com porcelanato. Todos os metais. A casa tem aquecimento solar. Uma bancada em branco prime e uma cuba de apoio. Torneira monocomando. Aqui tem uma pequena varanda que dá aqui para frente do condomínio. Então, para você pelo menos tomar esse solzinho da tarde. Essa suíte aqui tem o solzinho da tarde. Desse lado. Olha o tamanho dessa suíte. Aqui dá para você fazer um belo de um closet nesse primeiro hall de entrada da suíte. Uma suíte de um tamanho bem legal. Olha que interessante. E desse lado direito, o banheiro da suíte. Então, o banheiro prontinho. Metais prontos. Já está aqui. Cuba de apoio. Nós temos uma grande bancada aqui em branco prime. Portanto, essa foi a segunda suíte da casa. E agora, para finalizar, suíte master. Vamos começar aqui pelo closet. Não está aceso. Mas olha o tamanho desse espaço. Dá para você fazer armários dos dois lados. E o legal é que um closet com vitro, janela. Por quê? Luminosidade para dentro do closet durante o dia. Bom, desse lado. O banheiro. Ele colocou uma bancada desse lado. E uma outra bancada desse lado. Olha que legal. Armários não estão prontos. Uma banheira desse lado. Uma banheira de hidro. É claro que é uma banheira para uma pessoa. Singul, né? E chuveiro. Ficou aqui, ó. Escondidinho atrás dessa parede. Chuveiro prontinho. Mas o visual aqui desse banheiro também é maravilhoso. É muito discreto. Aqui só tem a copa das árvores. Não precisa nem colocar uma cortina aqui. Tá bom? Desse lado. O banheiro. Ficou aqui dentro. Totalmente isolado. Tá bom? Por essa porta. E para fechar aqui a suíte master. Tem uma grande varanda. Além de que o espaço da suíte master é muito legal. E olha que visual sensacional. Você pode colocar aqui, ó. Mesa com cadeiras. Para você ficar aqui a tardezinha com parceira, parceira. Tranquilo. Curtindo esse visual deslumbrante. Não é legal? Agora vamos lá conhecer. Cozinha. Área gourmet. E vamos fechar naquela piscina incrível. Esse fundo. É com área de preservação. Que é o sonho de muita gente que eu conheço. Que é o sonho de muita gente que eu conheço. Porque muita gente me pede isso, né? Essa descrição do fundo aí para a área de preservação permanente. Cozinha. É uma cozinha semi-isolada, né? Porque você tem essa porta que vai sair para o gourmet. E você tem mais essa passagem que se você quiser fechar e isolar completamente a cozinha, você pode. Olha quanto espaço para os armários e para o seu fogão que topa, para a sua coifa. Muito espaço. Aqui você tem uma despensa. E lembra que eu falei para vocês? Olha que legal. Entrada da garagem lá, você passa aqui por dentro da área de serviço. E traz os seus montimentos. Direto aqui para dentro da cozinha e para dentro da sua despensa. Tá bom? Por uma outra perspectiva, olha o tamanho desse living. Que dá para você decorar em vários ambientes. Bem legal. Estilo open concept. Todas as portas se abrem para você fazer aquele churrasco. Para você se reunir com a família. E muito espaço aqui na parte dos fundos. Para você curtir bons momentos, tá? Eles já deixaram todos os pontos de iluminação para o iluminotécnico da parte externa. Nesse caso, você tem uma churrasqueira desse lado. Espaço aqui para um fogão cooktop. Aqui nesse espaço. Ele foi deixado exatamente para um fogão cooktop de duas bocas. Uma pia para você lavar. E uma piscina autêntica em pedra e jal. Eu fiquei assim muito feliz. Porque eu gostei muito, fazia tempo que eu não vi uma piscina de jal autêntica. Essa daqui é o caso da jal autêntica. Muito bonita e uma piscina em um tamanho bem agradável. Deco de madeira. Eles colocaram lá o guarda-corpo em inox. Espaço de grama, se você tem pet. Ou se de repente seus filhos querem brincar aqui numa graminha. Ou até mesmo você pisar numa graminha. Olha que legal. Já deixaram aqui uma graminha para você se divertir. E para finalizar, eu sei que muita gente vai falar assim. Ah, mas a casa do lado não tem descrição. É só você colocar vasos aqui com plantas. Pronto. Está totalmente discreto. Porque o intuito aqui é mostrar para vocês. Esse banheiro de piscina enorme. Ele é o único chuveiro elétrico da casa. Também fica como um bica. Se por um acaso. Se você tiver algum tipo de problema no seu boiler. Tá bom? Aqui nos fundos você tem uma área de preservação permanente. Esse é um espaço para caminhada. Mas como a casa está em um ponto bem alto. Então, geralmente quem passa aqui na parte de baixo. Não consegue visualizar nada da casa aqui. Porque a casa está em um ponto bem mais elevado do terreno. Tá bom? Sol da manhã. Aqui nessa piscina. Olha que legal. Aqui os fundos dessa casa. O sol está bem ali. Eu quero vir de longe. A casa é uma casa bem estila. Bem minimalista. Dependendo da decoração que você fizer. A casa vai ficar sensacional. Tá bom? É aqui que eu me despeço de vocês. Agradecendo por estarem comigo até aqui. Eu fiz um vídeo bem dinâmico para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvida. Manda mensagem para mim aí. No YouTube. Que eu vou ter um prazer enorme em responder tudo para vocês. Tá bom? Papai do céu abençoe a vida de cada um de vocês. Nunca deixe de acreditar nos sonhos de vocês. Continue acreditando. Continue tendo fé. Que todo processo vale a pena. Se você tiver fé. Tá bom? Um abraço para todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.